Beleza, personal? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Conta pra mim com bastante franqueza. Como é que você organiza o cronograma de treinamento intervalado? Seu ou dos seus alunos? E veja que eu disse apenas treinamento intervalado. Eu sequer utilizei a questão de ser de alta ou de moderada intensidade. Visto que nós podemos ter as duas possibilidades e ambos, independente da intensidade elevada ou moderada, ser exercício realizado de forma intermitente. Eu posso caminhar e parar, caminhar e parar, por exemplo, tendo um treinamento moderado ou um treinamento moderado intervalado. Ou um treinamento intervalado de moderada intensidade. Ou um treinamento intervalado de moderada intensidade. Ou então eu posso utilizar este que eu trouxe aqui pra você. E esse aqui é um treinamento intervalado de alta intensidade. Mas, veja bem, hoje aqui eu não estou pra poder te ensinar com esse vídeo, não estou pra te ensinar como elaborar necessariamente. Isso, pra te ensinar a elaborar, vai depender de você colocar aqui embaixo nos comentários. Quero ver um vídeo, eu quero assistir uma aula de como elaborar um cronograma de treinamento intervalado. Aqui eu estou, ou com esse vídeo, eu estou pra poder te ensinar a entender, a ler, a escalonar aqueles dizeres que às vezes vem nos artigos, pra que você consiga pegar a teoria e colocar em prática. Porque a teoria que não é praticada não tem lá grande validade pro nosso meio profissional. Tudo bem? Então, neste exemplo hipotético, supondo que você se depare com isso aqui, supondo que você se depare com isso aqui, 3 a 4 vezes de 4 minutos a 90% da velocidade aeróbia máxima, por 3 minutos a 70% da velocidade aeróbia máxima. Aí você fala, puta que pariu, desculpa o termo. Aí você fala, misericórdia, o que seria isso? Vamos facilitar um pouquinho? Primeiro ponto, qual é a modalidade? Bom, se eu estou falando de velocidade aeróbia máxima, justo eu estou falando de uma modalidade de corrida. Então aqui eu estou falando da corrida. Então nesse caso aqui, qual é a modalidade? Corrida é a primeira variável que nós estamos nos referindo aqui no caso. Intensidade. Intensidade do quê? Bom, tanto aqui, tanto a intensidade, veja bem, calma só. Tanto a intensidade quanto a duração aqui, eu estou me referindo ao estímulo, a fase alta, a fase da intensidade mais alta do HIIT ou do MIT. Tudo bem? Então a intensidade aqui é 90% da velocidade aeróbia máxima. Supondo que esse indivíduo no teste de esforço incremental tenha atingido 15 km por hora, como dito anteriormente, então 90% dessa respectiva velocidade seria 13,5 km por hora. Professor, como é que você fez isso? Bom, se é 90%, basta você pegar os 15 km por hora e multiplicar por 0,9, que seria a mesma coisa que você multiplicar por 90 e dividir por 100 depois. Então 15 vezes 0,9, 13,5. Qual a duração? 4 minutos. Agora vem com relação à recuperação, a fase de intensidade mais baixa. Nesse caso aqui, eu deixei claro que o intervalo não é passivo, você não vai ficar parado. Você, aquela dinâmica, enquanto descansa, carrega pedra. Então, neste ponto, ou neste exato momento, o que nós temos aqui, o que eu estou trazendo para você é que a intensidade do descanso, entre aspas, é de 70% da velocidade aeróbia máxima. Então, os mesmos 15 vezes 0,7, eu tenho, então, que o indivíduo vai ter que correr 3 minutos a 10,5 km por hora. 3 minutos a 70%, que são 10,5. Aí, se o indivíduo tivesse atingido 16 km por hora, bom, aí seria 16 vezes 0,7. Nós teríamos outra velocidade aqui, ok? Então, continuando. Número de estímulos por bloco. Bom, são de 3 a 4 estímulos por bloco. Se eu disse que são só 3 a 4 estímulos e não falei que o indivíduo vai descansar entre um bloco de tiros e outro, então, quantos blocos nós temos? Apenas um bloco de 3 a 4 estímulos de 4 minutos por 3 minutos. Intervalo entre os blocos? Não existe, porque só tem um bloco. Intensidade do intervalo? Também não existe, porque nós temos apenas um bloco. Qual é o tempo total da sessão? O tempo total da sessão aqui é de 21 a 28 minutos. Por que 21 a 28? Se você pega 4 minutos mais 3 minutos, nós temos 7. São 7 minutos, você vai fazer de 3 a 4 séries. 3 a 4 estímulos por bloco. Então, de 21 a 28 minutos. Só que sem contar com o aquecimento ou com a volta à calma. Então, aqui, você tem que saber tudo isso para poder organizar um cronograma de treino para o seu aluno. Nós temos aqui, ah, o meu aluno conseguiu fazer apenas 2. Se na musculação você consegue organizar o esforço da sessão manipulando intensidade, manipulando duração, manipulando descanso, aqui você poderia fazer a mesma coisa. Você poderia, por exemplo, pegar, olha, primeira etapa. Vamos tentar manter essa mesma intensidade, mas vamos reduzir aqui para 3 minutos. Ou, vamos manter a mesma intensidade, vamos manter os mesmos 4 minutos, mas aqui nós vamos descansar 4 minutos. Ou, nós vamos reduzir para 80%, 4 minutos, 60%, 3 minutos. Ou, 90%, 2 minutos, 70%, 2 minutos. E é por isso que é de suma importância você saber pegar um cronograma de treinamento intervalado de alta intensidade que já está escalonado, já está estipulado, já está bem desenhado, e você entender como foi que eu cheguei em cada uma dessas velocidades, como é que eu manipulo cada uma delas, como é que eu dificulto e como é que eu posso facilitar o cronograma de treino. Porque senão você acaba simplesmente pegando um modelinho de treinamento intervalado de alta ou moderada intensidade na internet, aplica para o seu aluno, e aquele modelo engessado que foi publicado, que está às vezes em artigo, muitas vezes na verdade, ele acaba sendo infactível para o seu aluno. E eu acredito que, assim como eu, o seu objetivo é entregar para o seu aluno o resultado sem que ele falhe, sem que ele fracasse na tentativa disso. Porque isso pode ser desmotivante para o seu aluno. Então, caso você, personal, queira saber como é que eu cheguei aqui, caso você queira saber como é que seria um modelo de HIIT onde eu preencho isso aqui também, você vai precisar colocar aqui embaixo nos comentários quero ver HIIT com mais de um bloco e quero saber como é que você chegou nestas intensidades. Beleza? Dito isso, desejo aqui um forte abraço. Fica com Deus. Ah, e antes de mais nada, dá uma seguida aqui, galera. Tem muita coisa interessante para vocês. Fechou? Forte abraço. E fica com Deus. E fica com Deus.